E aí galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não for inscrito, já se inscreve e ativa a notificação para não perder os próximos vídeos, beleza? Galera, hoje eu estou gravando aqui com a câmera porque eu estou fazendo live e durante a live aqui eu só parei aqui rapidinho só para a gente estar fazendo o vídeo de hoje e já estou fazendo ao vivo. Se você curte aí, então se você está a fim de curtir minhas lives, eu estou fazendo live agora. Eu vou tentar fazer todos os dias no meu canal secundário. O canal secundário é isso que vai estar passando aqui embaixo aqui, deixa eu até chegar a minha câmera aqui mais para cima para vocês verem. É esse aí, Cielo FF. É só você no YouTube colocar Cielo FF ou através também lá da Twitch. Na Twitch você procura por Mapontes, que é meu nick, né? Mapontes. E também na Nimo TV é só procurar Mapontes. Qualquer um desses aí você digita Mapontes e você vai estar me achando. Em breve eu vou estar mudando o nome desse canal aí, em vez de Cielo FF, colocar Mapontes, né? Que é mais padrão. Mas chega de enrolação, galera, e vamos lá, vamos ver o que tem de novidades. Vamos entrar aqui, deixa eu dar uma baixadinha aqui na música aqui de fundo que está muito alta. E vamos ver o que tem aqui de novidade que chegou no Free Fire, beleza? Hoje é dia 8 de outubro, estou gravando esse vídeo meia-noite, tá? Normalmente as novidades chegam à meia-noite, então vamos ver se veio alguma novidade bacana aqui para a gente ou não. Vamos lá, Loja do Desejo está ok, essa aqui a gente já tinha visto. Oferta das calças. Chegou então, aí já tem uma novidade. Hoje, dia 8, né? Vai de 8 a 13 de outubro, oferta das calças. Então todas essas calças aqui vão estar com desconto de até 67%, cara. Olha só, tem a bermudinha, tem a calça do coração. Essa calça aqui, bicho, essa aqui, eu não sei porque que eles inventam de colocar essa calça aqui, né, mano? Vamos entrar aqui e vamos ver. Porque essa calça ali, ela vem no ouro royale, cara. Então essa calça aí, eu não vejo muito cara gostar de usar ela, não. Porque ela vem no ouro royale. Vamos ver aqui o que tem aqui, ó. A calça, no meu caso, aqui veio com 50%, só que eu já tenho. Aqui veio 67%, aqui veio 50%, aqui veio 50% e 67%. Então essas aqui são as pacotes. E ainda tem as femininas, né, que também chegaram também com desconto. Todas as calças desse pacote aqui, da moda das calças, estão com desconto. A maioria delas, ó, isso aqui está com 50%. Se você ainda não tem, cara, é a chance de você conseguir elas aí, ó, 50% de desconto. Não posso falar, pra mim veio 50%. Comenta aqui embaixo se o seu também veio 50% ou se veio mais, beleza? Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui, deixa eu ver. Deixa eu tirar minha webcam aqui, cara, pra vocês poderem ver certinho aqui. Porque se vai que eu estou falando aqui e não está aparecendo ali. Deixa eu tirar o canal aqui embaixo também. Pronto aí, vai ficar de boa. Agora dá de ver legalzinho. Vamos ver aqui. Então veio essas paradas aqui, velho. Isso aqui que veio de desconto, o pacote das calças. Esse aqui é o evento de recarga que está tendo, 300 diamantes. Você escolhe um dos três. Esse evento vai até amanhã, até o dia 9. Você pode ganhar a abóbora pontuda, a caixa de luta de catástrofes e a skin do pet da sorte. Você escolhe um dos três recarregando 300 diamantes. Show de bola. Caixa do dia das crianças. Eu falei, essa caixa aqui é muito da hora. Que vem a skin aqui do pacote griffin, vem o pacote tijolinho. Aí vem aqui o pacote do cachorro mal, só que ele está todo separado. Você tem que ir comprando e juntando aí para poder formar a skin. Eu já falei um vídeo sobre isso, vai estar aí no card. Caso você ainda não viu, só seguir aí no card. Vamos ver o que tem mais aqui. Tiro ao alvo. Esse aqui também está aí na... Hoje é o último dia, cara, desse evento aqui. Tá? O tiro ao alvo, último dia. Você embaralha as cartas. Ele vai embaralhar aqui na hora que você for atirar. E aí, se eu tivesse diamante, dá a hora de fazer. Ele embaralha aqui. Ele mostra quais as cartas embaralham e você dá um tiro. Eu já dei dois tiros para conseguir isso aqui. O pacote principal aqui da premiação é essa skin que está aqui. Não consegui ainda. Se você conseguiu, comenta aí embaixo e aproveita para falar quantos diamantes você gastou para conseguir essa skin principal. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Acho que é só isso por enquanto. Agora que é meia-noite, né, cara? Pode ser que às quatro horas da manhã venha mais novidades aí. Tá? Então, ó. Galerinha, por enquanto, só veio isso aí. Mas hoje, a partir das quatro horas da manhã, vem outra atualizaçãozinha pequena aí, onde mostra aí as outras novidades que estão para chegar aqui no Free Fire. Mas, Thiago, vai dando um likezão aí nesse vídeo aí. Se você já assistiu esse vídeo agora, meia-noite, já deixa um likezão para estar fortalecendo. Eu vou tentar jogar mais uma partidinha aqui. Vou dormir um pouquinho. Estou em live. Se você quer acompanhar minhas lives, é só ir lá nos canais. Está aqui embaixo. Tchela FF, que é o canal do YouTube onde eu faço a live. Também vou colocar o canal da Twitch também, que eu estou fazendo live. E da AnimoTV. Qualquer uma dessas plataformas aí, às vezes eu estou em uma ou estou na outra, mas eu sempre estou fazendo live aí. E diariamente eu estou fazendo na Twitch, tá? Todo dia eu faço na Twitch. Eu comecei a fazer live na Twitch. Se está a fim de jogar aí Free Fire, GTA ou qualquer outro jogo que eu estiver jogando na hora, é só ir lá no canal da Twitch. Também vai estar aí na descrição. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui!